Tá, deixa eu perguntar da cirurgia, que você falou, que acho que é super importante falar, que é um assunto muito relevante. Você não tinha descoberto ainda, nenhum médico tinha pedido exame, nada disso? Você já tinha relatado que tinha dores e tal? Já. E ninguém tinha investigado? E eu ia no médico assim, tipo, diretão. A cada seis meses, um ano? Menos, porque como eu não sei a próxima vez que eu vou voltar, e eu gosto de medicina brasileira. Eu gosto de vir no médico no Brasil. Eu ia direto assim, quando desse eu tava indo, porque eu não sabia a próxima vez que eu poderia ir. Então eu tava sempre indo. Até porque o meu dentista e ginecologista eram no mesmo lugar. Já aproveitava. Então eu já fazia tudo na mesma tomada, entendeu? Toda vez que eu vinha pro Brasil, bum, eu ia. Tá, mas aí você foi em outro? Não, aí o meu pai ficou doente. E aí eu tava no hospital por conta do meu pai, mas eu tava morrendo de dor. E aí a médica, a doutora Ludmilla, falou assim, ô mulher, mas isso não é normal. E aí... Mas é o que? Uma cólica? Então, eu tinha cólica também. Até fora do período menstrual eu tinha cólica. Até, tipo assim, do nada. Tô no meio do... Tô com... Tava com cólica. Ou então, tipo, cinco dias antes de vir a menstruação, começava uma cólica louca. E a menstruação nem tinha vindo. Já tava com cólica. Mas eu tinha muita cistite de lua de mel. Muita cistite de repetição. Que começou sendo só cistite de lua de mel. Só que é a cistite que é uma infecção urinária. Parece a infecção urinária. Tem a dor da infecção urinária. Mas ela não tem bactéria. É por conta do atrito. Por conta do contato. E antes era assim. Toda vez que... Depois que eu tinha relação, eu acordava com essa dor. Que é uma dor de infecção urinária. Peró. Olha que louco. Peró. Diga, diga. Meteu o espanhol. Mudou até o exame. Só que sem bactéria. Que eu fazia o exame. E não tinha bactéria. E cara. Nesse tempo. Eu tentei de tudo. Tentei de tudo. Ih. Tomei antibiótico por meses. Isso foi quando mais ou menos? Então. Comecei a sentir isso. Tem nove anos. Nove anos. E aí nesses nove anos. Eu fiz de tudo. De todos os tratamentos. Se eu puder pensar. Ah. Com antibióticos. Aí daqui a pouco. Com um negócio. Que toma de 15 em 15 dias. Daqui a pouco. Com um negócio só pra dor. Daqui a pouco. Ah não. Então é camisinha. Aí. Trocava a camisinha. Não é. Ah não. Então é lubrificante. Botava um lubrificante e tal. Não era também. Ah. Então é. Assim. Tentei de tudo. Ah. Faz xixi depois que transar. Não era isso. Não era nada. Não era nada. E aí. Foi piorando. Com o tempo foi piorando. 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 E aí eu cheguei num ponto que. Eu já sentia dor assim. Por nada. Na menstruação. Já começava a assistir. Na menstruação. Eu transando ou não transando. Gente. Então tava sério o negócio. Tava grande. E eu não conseguia andar. Meu. Eu não conseguia. Tipo assim. Eu tinha o trabalho pra fazer. E eu odeio cancelar coisa. Eu odeio atrasar. Nossa. Eu sou a pessoa que. Você marcou comigo. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá horas antes esperando. E eu vou estar tipo no dia. Eu sou. Eu sou. Deixei o negócio cair. Eu sou assim muito coisa. Então eu ia trabalhar assim. Às vezes. Até nessa turnê da Europa. Eu tava no. Nossa. Na banheira. Porque eu ficava em água quente. Dá uma melhorada. Eu ficava na banheira. E o Cris não me arrumando. Fazendo meu cabelo com ele. Na banheira. Porque eu não queria me atrasar. Eu não queria faltar. Eu ia cancelar o show. Ninguém ia entender. Porque o povo não entende. Fala. Ah. É por causa de uma cólica. Toma um remédio que passa. Por causa de uma dor. Eu ia perguntar. Remédio de dor nenhum. Ajudava assim. Então. Tem alguns remédios que são. Pra cistite. E tal. Melhora. Mas. Nossa. Não era cistite. Acho que tava num grau. Já que. Eu tinha que tomar muitos. Pra melhorar. Entendeu? E aí eu fiquei lá na banheira. E o Cris não fazendo minha maquiagem. Meu cabelo com ele na banheira. Assim. Gritando. Ah. E ia trabalhar assim. Era horrível. Daí. Quando eu fui na médica. Foi antes da turnê. Ela falou. Cara. Vamos fazer uma ressonância. E quando ela fez. Tava aí cheio de foco de endometriose. Alguns mais perto da bexiga. Então. Eu nunca tinha ouvido falar de endometriose na minha vida. Sério? Foi a primeira vez que eu ouvi falar. Não é muito falado, né? Não é. Não é muito falado. Porque custa muito caro, né? Custa caro. E ao mesmo tempo. Imagina assim. Se a saúde pública brasileira resolve dar a devida importância à endometriose. Uma em cada dez mulheres tem no Brasil. Então a gente está falando de uma em cada dez mulheres que tem um motivo de não ir trabalhar uma vez por mês. Ou sei lá. Entende? Envolve tanta coisa. O tratamento que não é barato. Até a questão de engravidar também, né? Exatamente. O diagnóstico que não é barato. Se tiver que operar, não é barato. Então você vai estar dando acesso às mulheres, de ter conhecimento de uma doença que faz com que tudo no capitalismo e no mercado de trabalho e na indústria do trabalho é ruim para uma funcionária mulher ter tanto direito, entendeu? Então é dessa forma que eu enxergo o motivo pelo qual isso não é tão falado. Porque é muita loucura. Uma em cada dez mulheres ter. É muito comum, né? E ser um negócio tão... Não sabem diagnosticar, não sabem falar, não sabem... Entendeu? É muito louco. Tá. E aí tem alguns casos que não precisa operar, né? É. Tem alguns casos que não precisa operar. É que eu tenho a sorte de ter uma ginecologista, etc. Maravilhosa. Nossa, faz todos os exames. Por isso que eu já sei. Ela me fala tudo. Mas... E aí o seu caso era, tipo, operar agora. É isso? Sim. Porque eu tava num nível de dor que eu não tava aguentando... Já tinha virado, assim. Eu não precisava mais fazer nada pra eu ter dor. Não precisava mais. E aí a cirurgia é por camerazinha? Sim. Meu umbigo tá muito frio. É pelo umbigo? Tá furadinho? Entra um negócio no umbigo e tem três cicatrizes. Olha eu dando pala da minha calcinha. Fica três cicatrizes, assim. Um pontinho no meio, outro aqui, outro aqui. Eu espero que elas saiam. E meu umbigo volte ao normal. Vai sair, vai sair. Vai sair, vai voltar. Mas pelo menos a dor... Tá tudo certo. É isso aí.